Mas agora chegou a vez da nossa pergunta de e-mail. Será que é a sua? Olha, a pergunta de hoje é da Karina de Ribeirão Preto. Vamos ver. Vou fazer uma viagem no carnaval. Dá tempo de perder o pneuzinho do abdômen fazendo um tratamento na fisioporma? E aí, doutora Luciana? Claro que sim. É só você procurar uma das unidades da fisioporma, fazer uma avaliação, que as nossas especialistas vão traçar a melhor conduta de tratamento para o seu caso e você vai perder rapidamente esses pneuzinhos, essas gordurinhas que tanto está te incomodando. Existem aparelhos que você perde até 4 centímetros já na primeira sessão. Então é só correr até uma unidade e fazer a sua avaliação.